Olá nerds de todo multiverso, eu sou o Igor de Melo e eu já começo avisando que eu vou fazer um pouco diferente nesse vídeo. Até a metade eu vou falar sem spoilers, para quem ainda não assistiu o filme poder ver, e aviso na parte que for dar spoilers para quem já assistiu, para dar oportunidade a todo mundo ver o vídeo sem medo. Porque quem conhece esse canal sabe que eu sempre trago o terror dos bons aqui. Hoje eu trouxe um achado mesmo que vai te arrepiar, onde um garoto sozinho em casa libera acidentalmente um demônio. Quer dizer, mas Igor, por que ele fez isso? O nome do filme e outros detalhes você vai descobrir a partir de agora. Comece a pensar sobre as coisas que estamos perdendo, esquece sobre as coisas que temos. E o principal aviso do filme The Gin é cuidado com o que você deseja. Pois no ano de 1989, Dylan, um garoto mudo e asmático que vive com seu pai após o falecimento da mãe. E uma noite acaba ficando sozinho após o pai sair para trabalhar. E de forma até inocente, usa o livro de magia negra para praticar um ritual que promete realizar o seu maior desejo, que é ter sua voz de volta. Só que esse foi o erro do pequeno garoto, que com isso acaba conjurando um demônio sinistro. Então ele se vê preso sozinho no pequeno apartamento, sem muitos lugares para se esconder. E precisa achar uma maneira de sobreviver até meia-noite ou pagará graves consequências. Esse filme é bem claustrofóbico e tenso. Resultado do excepcional trabalho dos diretores David Charbonnier e Justin Powell. Que a ambientação ocorre basicamente em um lugar só, que é o apartamento. E aí o menino tem que fugir desse demônio nesse local pequeno. Não está numa mansão de 30 a 4 que ele pode se esconder. Para completar, a iluminação é bem limitada. E tudo isso é embalado por uma trilha sonora excepcional, que vai agradar muito os saudosistas. Porque o tema remete muito àqueles maravilhosos filmes de terror dos anos 80. Tá bom. Então isso faz com que por nenhum segundo a gente seja desligado dessa história que é frenética e bem conduzida. E apesar do plot principal ser esse que eu falei pra vocês, do menino conjurar o demônio e tal. Ainda tem tempo de inserir alguns flashbacks. Dylan que ainda está traumatizado pela morte da mãe. E essas lembranças são trazidas pra nós alguns momentos de forma mais assustadora. Outras de maneira comovente. E ajudam a reforçar a determinação de Dylan em sobreviver. E superar os seus traumas. E ao longo do filme você entende o porquê o garoto tem essa determinação em querer a voz dele. Tá tudo conectado. E assim, o monstro que está atrás de Dylan é esperto. Mas o garoto é muito mais. Ele sempre faz escolhas inteligentes. E nunca admite a derrota. Então o filme trata o garoto como alguém que está destinado a ser o seu próprio herói. O que é interessante porque eles não enfiam o Dylan naquele arquiteto de criança inocente. E isso é a força principal desse filme. Somado a, literalmente, o grande trunfo que eles têm. Que é o Wes Haddewi. E esse menino tem futuro na atuação. Ele é muito bom. Porque, lembrando que é um personagem que é mudo. A interpretação dele é só com o olhar e expressão facial. E assim, ele que leva o filme nas costas. Os outros personagens são só as participações pontuais. Ele consegue passar medo, emoção. É incrível. E só o fato dele ser mudo já é uma premissa bem diferente. E agora, falando desse tal de Dylan, que dá título ao filme. É um demônio, digamos assim, que ele conjura sem querer. Fiz uma pesquisa e vou falar rapidamente do que se trata. Que é baseado em criaturas mitológicas. Porque, saca só. Eles são o que podemos conhecer como gênios. Mas não é aquele simpático do Aladu. Na verdade, eles são entidades que estão entre o mundo angelical e o humano. Embora eles sejam descritos como seres protetores e virtuosos. Os jeans podem ser completamente do bem ou do mal. Como vemos no filme. Embora realize desejos. Eles não fazem isso de graça. E sempre exige algo e troca. E não é necessariamente a alma. Até porque eles não trabalham com esse tipo de pacto. Então, pra você ter um desejo. Tem que pagar um preço muito alto. E no filme é mostrado isso. Por isso que eu quero que vocês assistam pra entender. Então, quando forem assistir, já vão saber do que se trata essa criatura. Não desejo ter um, por favor. Voltando pro filme. Ele é direto ao ponto. Tem só 1 hora e 22 minutos de duração. Tem episódio de Stranger Things que é bem maior que isso. Então, o bom é que não tem enrolação. Porque assim, esse filme foi lançado ano passado, em 2021. E já é considerado por muitos, inclusive eu. Uma das melhores surpresas do cinema de terror independente. Porque lembrando que esse não é um filme de estudo nem nada. Que é algo que eu sempre bato na tecla aqui no canal. Quer ver filme de terror, ou até de outras temáticas, dos bons. Vá nos filmes menores independentes. Filme grande, blockbuster, é bom. É legal de assistir. Eles têm limitações do que podem fazer. O filme independente, não. É terror. Vai ao pé da letra. Porque não tem pra responder. Não, os engravatados. Que não podem fazer isso. Porque não é militaria nem nada. É semelhante àquele filme de terror. Que vai ser feito do ursinho cu. Que eu fiz até um vídeo falando sobre. Que eu vou deixar aqui nos cards. Para vocês conferirem depois. Então o futuro do cinema de terror não é nos blockbuster. São os filmes independentes. E isso vem sendo provado cada vez mais. E agora chegou o momento do vídeo. Que a gente vai falar com spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme. Já fique avisado. Que a partir de agora tem algumas revelações. Eu quero falar um pouco agora sobre o final. Que exemplifica melhor certas coisas que eu já falei durante o vídeo. Porque agora há pouco. Eu acabei de explicar o que são os dinos. Ok? Eu concedo desejo sem ter algo em troca. Então agora chegou o momento de explicar como isso é aplicado no filme. Porque lá a gente vê que a criatura se manifestou. Na alma da mãe do menino que morreu. Isso é de certa forma bom. Isso que aí a criatura fica sujeita às vezes da física. Enquanto estiver no mundo humano. E para ele ser banido. Tem que soprar uma vela depois da meia noite. Não pode ser antes. Tanto que tem uma cena que o menino tenta fazer isso antes. E não adianta. Enquanto isso a criatura vai tentando manipular o menino através da mãe. Para que ele não sopre a vela. E aí o fato da criatura ter ser manifestado na forma da mãe. Faz parte do desenvolvimento da trama. Porque o filme revela o seguinte. Que a mãe do menino na verdade se suicidou. E o Dylan viu tudo. E foi incapaz de chamá-la para impedir devido a sua mudez. Então ele se sente culpado desde então pela morte dela. Então o desgraçado do monstro joga com isso. A culpa. O menino acha que se ele tivesse voz. Ele poderia ter impedido a mãe de se matar. Então esse é o desenvolvimento dele. Aceitar que ele não podia ter feito nada. Que ele não tem culpa. E aí acaba que ele consegue soprar a tal da vela. E manda a criatura embora. Mais tarde em um sonho. A gente tem a confirmação que ele aceitou que não podia ter feito nada. E está de bem consigo mesmo. O que é até engraçado. É que esse menino conseguiu dormir depois de tudo isso. Porque se eu fosse ele eu não consegui dormir nunca mais. E aí depois dessa longa noite. O outro dia amanhece. O pai do menino chega. Não sabe de nada o que aconteceu. De boa. A gente pensa. O filme acabou. Está tudo ok. Só que aí vem a surpresa. Porque Bull. O miserável Dudin se manifesta atrás do pai do menino. Que se chama Michael. E o agarra pela garganta. E aí o Dylan se lembra. Do que o livro dizia. Consequências inesperadas da realização do desejo. Foi o que eu expliquei também para vocês. E pior. O desejo não pode ser desfeito. Ele pode ter banido a criatura da casa. Mas o desejo continuou. Entendeu? Então o que o Jim faz. Transfere a habilidade de falar do pai do menino. Para ele. E vai embora. Tornando o pai do menino incapaz de falar agora. Então isso prova o seguinte. Os Jim são criaturas malignas. Que concedem desejos. Mas a um custo distorcido. Ele conseguiu o desejo de falar. Mas agora é o seu pai que não pode falar. Então. Ou seja. O desejo. Não é criado de qualquer lugar. Mas sim tirado de alguma outra pessoa. E aí o filme termina desse jeito. Por isso que o principal aviso é. Cuidado com o que você deseja. Você pode conseguir o que quer. Aí isso vai ser tirado de outra pessoa. Então esse é um ótimo filme de terror. Com enredo bem sólido. E com a reviravolta que. É meio que esperada. Só que feito de maneira muito competente. E aí o diferencial que cativa. Cativa. Não é apenas pelo horror bem desenvolvido. Mas pelo caráter emocional. Com o qual é conduzida a jornada do Dylan. Então esse é um filme assustador. Intenso. Envolvente. Em todos os níveis. Que merece ser visto. Então eu fico feliz. Que o verdadeiro terror. Ainda sobrevive. Independente. E que muito mais sejam feitos. Porque nesse canal. Eu vou sempre trazer o melhor para o meu filme. Mas me conta aí nos comentários. O que você achou do filme Tedino. Então é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.